Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta terça-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária, 15 de fevereiro de 2016. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2016, no plenário do Centro Estatio Presidente Aníbal Cury, a hora regimental foi registrado o quórum necessário de parlamentares de acordo com a companhia eletrônica. O senhor presidente, deputado Ademar Traiano, secretário pelos senhores deputados, Pulao Tomiló, primeiro secretário, Ademir Bia, segundo secretário. Sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da terceira sessão ordinária, da segunda sessão legislativa, da décima oitava legislatura. Passando ao senhor segundo secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 2 de 3 de 2 de 2016, a qual colocado em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário, procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente informou a inversão do horário do pequeno ou grande expediente, que, por proposição do deputado Luiz Cláudio Romanelli, foi destinado ao pronunciamento do doutor Maurício Acorsi, presidente da Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial. Após o registro da presença dos convidados pela senhora, mestre de cerimônias, o senhor presidente concedeu a palavra ao deputado Luiz Cláudio Romanelli para uma saudação inicial e, na sequência, o doutor Maurício Acorsi, que abordou o tema Ortodontia é uma questão de saúde. Concluído o pronunciamento, o senhor presidente suspendeu a sessão por alguns instantes para os cumprimentos. É aberta a sessão no horário do pequeno expediente. O senhor presidente concedeu a palavra ao deputado Tercílio Turini, PPS, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do bloco partidário, sendo aparteado pelo deputado Adelino Ribeiro. Tadeu Veneri PT, doutor Batista PMN, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do bloco partidário, sendo aparteado pelos deputados André Bueno, Paranhos, Adelino Ribeiro e Reichenbach. Escavinado PP, Cláudio Palozzi, PSC, Aníbal Beli Neto, PMDB. No horário das lideranças, o dada a palavra aos deputados Tadeu Veneri PT, que foi aparteado pelo deputado professor Lemos. Rasca Rodrigues, bloco PPL, PRB, PSL, PV, que foi aparteado pelo deputado Tião Medeiros, Hélio Ruschidei, que foi aparteado pelo deputado Cláudio Palozzi, Luiz Cláudio Romanelli, governo e Requeão Filho, oposição, que foi aparteado pelos deputados Adelino Ribeiro e Nenê Lomora. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausente os deputados Chico Brasileiro e Pedro Lupião, e com justificativo de ausência o deputado Plauto Miró. Foram apoiados os processos de regulamentos protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados os índices constantes da ordem do dia. Foi rejeitado o requerimento adiado em sessão anterior dos deputados Tadeu Veneri, Pérez de Mello, Animbele Neto e Requeão Filho e professor Lemos. Protocolado sobre o número 260 de 2016. Foi adiado a forma regimentada o requerimento do deputado Tadeu Veneri, protocolado sobre o número 339 de 2016. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetido ao plenário foram aprovados, e os requerimentos submetidos à prestação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais a ver no tratado, o senhor presidente acabou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para terça-feira, dia 16 de fevereiro, hora regimental. Levanta-se a sessão, assim será voa a ata que será regulamento assinado pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 17 horas e 23 minutos, presidida parcialmente pelo deputado Bernardo Ribascavo e registrada a presença de 51 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a presente ata. Encerrada a discussão, aprovada. Consulto o primeiro secretário, se a expediente a ser lida. Sim, senhor presidente. Ofício número 21, barra 216, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Márcio Pacheco. Ofício número 308 e 367, barra 2016, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cobra Repórter. Era isso, senhor presidente. Primeiro orador escrito no horário do pequeno expediente, deputado Tadeu Veneri. Por favor, som para o orador na tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados. Nós temos um pedido de informações que estará hoje sendo votado e que, obviamente, foi pedido ontem para ser discutido pelo líder do governo, e que, na essência, senhores deputados, diz respeito a algo que vem acontecendo nos últimos anos aqui nessa Casa e, obviamente, também no Palácio Iguaçu, que é, todos os anos, ou pelo menos nos últimos anos, a devolução de uma soma considerável de recursos da Assembleia Legislativa para o Poder Executivo. O que nós estamos solicitando hoje, e espero que seja aprovado o pedido de informações, é quanto a Assembleia Legislativa, nesses anos todos, repassou ao Poder Executivo, qual a forma que foi utilizado esse recurso, que foi repassado ao Poder Executivo, quais as entidades que receberam, desculpe, quais as entidades que receberam, que tipo de obras, professor Tercílio, foram feitas com esse recurso, se prefeituras, quais prefeituras receberam, se foram entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, de utilidade pública, quais entidades, em que soma foi feito, em que volume foi feito o repasse de recursos, porque nós temos, deputados Carnavaca, todos os anos, no ano passado não foi diferente, o presidente, agora, Ademar Traiano, também fez aquilo que havia sido feito no ano anterior, pelo presidente anterior, que era o deputado Valdir Rodrigues, uma devolução de 100 milhões, 200 milhões, 150 milhões. Acontece que o Estado, ano a ano, tem dito que está numa situação desesperadora e nunca nós conseguimos saber aonde foi aplicado esse cerca de 750 milhões, 1 bilhão de reais, o que não é pouca coisa. Se nós pensarmos que em quatro anos o Estado recebeu cerca de 800 milhões, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas muito dinheiro, 800 milhões de reais, fruto da economia feita pela Assembleia Ativa, é necessário, no nosso entendimento, senhor presidente, que o Estado, governo, Poder Executivo, faça uma prestação de contas, no mínimo, à sociedade e à Assembleia Ativa, de que forma esses recursos foram aplicados. Eu acho que não é se pedir demais quando nós exigimos ou queremos ou pedimos ou solicitamos, seja o termo que for, mas que nós queremos que a sociedade saiba como que os recursos que deveriam vir para a Assembleia Ativa e que por terem sido, como já foi dito pelo presidente anterior e pelo atual presidente, por terem sido feitos uma série de cortes aqui, por terem sido feitos uma série de economias, esses recursos foram devolvidos ao Poder Executivo, nada mais justo que se saiba qual a forma que foi utilizado esses valores. Por que que eu digo isso? Porque todos os dias os senhores têm ouvido dizer que falta recursos para o governo do Estado. Se falta dinheiro, deputado Rosenbach, para a União da Vitória, nós vamos saber o que foi feito com aqueles 300 milhões ou com os 250 milhões do ano passado ou com os 600 milhões do deputado Valdir Rossoni, quando era presidente, aqui devolveu para o Poder Executivo. Por que que esses valores, até agora, aquele programa, me parece que era esse o nome, o programa de auxílio aos municípios, deputado Traiano, que havia, não sei se ainda existe, quais os municípios que se beneficiaram? Quanto que foi destinado para cada um dos municípios? Que obras que foram realizadas nesses municípios? Me parece que isso, mais do que uma obrigação do Poder Executivo, é uma obrigação do Poder Legislativo prestar conta da sociedade. E eu falo isso porque, recentemente, eu estive no interior do Estado e me cobraram exatamente isso. Me cobraram no seguinte sentido, falei ao presidente que estive, Francisco Beltrão, na última semana, falei ao senhor ontem, e me cobraram perguntando, mas se vocês devolvem tanto dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Eu falei, não sei. Sinceramente, nos últimos quatro anos, pelo menos eu, não sei se os senhores deputados sabem, eu não sei. Eu não vi nenhum relatório do Poder Executivo qual foi a aplicação desse valor. Que foi aplicado? Não tenho dúvida. Que foi bem aplicado? Espero que tenha sido, até porque é obrigação do Poder Executivo, como é obrigação dos demais poderes, fazer a aplicação correta do dinheiro público. Agora, é preciso que nós saibamos a forma como foi feita Para concluir o... Para concluir, senhor presidente. A forma como foi feita a aplicação dos recursos, senhores deputados, porque aí, não só cria uma relação de responsabilidade do Poder Executivo com o Poder Legislativo, mas, obviamente, dá sentido à ação que é feita aqui nesse poder ao fazer essa devolução que todos os anos tem sido feita e que é feito e anunciado e é discutido e passado o cheque, essas coisas todas. Então, também é preciso que nós saibamos, afinal, onde está sendo feito isso. Até para que a gente não chegue em alguns municípios e nos perguntam mas por que que para o nosso município não veio nada da Assembleia Legislativa que foram devolvidos 800 milhões em quatro anos? Também não sei. Qual o critério? Também não sei. Então, esse pedido de informações hoje é feito nesse sentido. Nós não podemos continuar fazendo um voo cego pelo menos para alguns. É preciso que nós saibamos passo a passo como que esse dinheiro que sai da Assembleia Legislativa chega no Poder Executivo como que é aplicado. Não temos nenhum orador escrito no pequeno expediente mas no grande expediente deputado Hussein Bach eu solicito parlamentar deputada deputada Cláudia ou Márcio Pacheco ocupar o lugar do Hussein aqui para que ele possa usar a tribuna. com a palavra deputado Hussein Bach por 15 minutos. senhor presidente demais deputados é com grande satisfação que nesse retorno pós-carnaval nós possamos estar discutindo assuntos importantes do nosso futuro. Não dá para negar que apreensivos estamos. Mas antes de falar eu quero fazer um cumprimento especial ao prefeito Antônio Lindo que aqui se encontra Fábio Maquiavelli que patrocinou uma grande festa junto com o município de São Mateus do Sul a festa da uva no município de Antônio Lindo e o ex-prefeito Zeca Maquiavelli. Aliás Antônio Lindo e região da Lapa que foram alvo ontem de algo muito assustador que vem acontecendo no Paraná todos sabem que ontem no município da Lapa nós tivemos um acontecimento trágico um assalto a agência da Caixa Econômica e que resultou na morte de um trabalhador que estava próximo numa sorveteria e foi alvejado e essa quadrilha foi presa no município de Antônio Lindo e segundo as informações que nós tivemos já estavam a tempo lá morando numa chacra. Necessário se faz que os organismos de segurança reforcem a atuação junto a essas quadrilhas organizadas. Mas eu queria manifestar senhor presidente a minha concordância com o deputado Tadeu Vener e nós que por muitas vezes discordamos de alguns pontos no que tange a questão da necessidade de se apontar aonde os recursos oriundos da Assembleia estão sendo investidos. Eu acho que o senhor tem toda razão tem todo o meu apoio eu acho de vital importância e isso mostra que nós aqui tanto o presidente quanto os demais nós temos tenho certeza que desse mandato pelo menos eu tenho certeza ele tem toda a lisura para apontar onde esse recurso está indo não sei se eu posso falar o mesmo de outro que eu não conheço mas desse eu posso falar porque eu conheço a lisura e a honradeza de vossa excelência. portanto eu acho que é extremamente salutar para essa casa eu não sei se posso falar em nome dos demais não sou líder eu falo em meu nome que eu darei todo o respaldo e apoio ao requerimento de vossa excelência. E quero manter presidente a minha preocupação em relação a algumas notícias que eu tenho visto e a principal delas é quanto a nossa economia. Nós tivemos um fechamento de cerca de mil estabelecimentos comerciais no nosso país sobretudo na região sudeste e região sul. Eu sinceramente não consigo imaginar onde nós vamos parar sinceramente e preocupa bastante porque nós estamos vivendo uma crise econômica e uma crise política juntos. Preocupa bastante porque nós estamos vendo notícias inclusive da própria Gazeta no sábado e no domingo dizendo que o governo federal prepara e aí me assusta uma grande privatização de órgãos públicos. É uma incoerência total é uma incoerência absurda se isso realmente vier a acontecer. Segundo as informações apuradas pelo jornal Gazeta do Povo e que serão certamente objeto de novas reportagens a informação é que o governo federal está preparando um grande pacote de privatização. privatizações. Aliás, eu não sei nem se o próprio PT vai concordar com isso. Talvez eles tenham já debates internos e enfrentamentos já numa possível reforma da Previdência. E a gente não sabe sinceramente onde o país vai parar. E além disso isso resulta e está resultando numa quebradeira das prefeituras numa quebradeira dos estados e aí eu fico aqui me perguntando e volto a falar da questão do que o Paraná fez sem agredir ninguém sem ofender ninguém. Será que nós fizemos errado mesmo? Será que nós tomamos atitude errada? Será que nós não estaríamos hoje vivendo uma crise que vive em estados que não podem pagar sequer a folha? E é de se lembrar que o estado do Paraná pagou recentemente um reajuste para os seus funcionários. Mas enfim, senhor presidente, eu quero manifestar preocupação também em relação à educação. Nós estamos recebendo a informação o nosso líder Romalele tem sido um crítico dessa questão a questão do Fies. A questão do Fies é um grande absurdo. Nós tínhamos um patamar de pessoas que podiam ter acesso ao Fies hoje foi diminuído para cerca de 2,5 salários mínimos as pessoas que podem ter acesso ao Fies. Então isso me preocupa bastante é uma questão que a gente não vê reação nenhuma da sociedade civil organizada e acha que a sociedade civil organizada tem que reagir, tem que ir para a rua e tomar alguma medida em relação a esse desmando que acontece no governo federal. E digo mais, na minha opinião, presidente Dilma, nesse momento em que nós estamos vendo a possibilidade muito forte de haver até uma prisão do ex-presidente Lula que perdeu toda a condição que ele tinha política, não se assuste se nos próximos dias for decretada a prisão do ex-presidente Lula. E me assusta a inoperância do governo federal e diria até que a presidente Dilma faria um bem para o nosso país se ela renunciasse ao cargo. Essa é a minha opinião. Essa é a opinião de quem está vivenciando a grave crise que o nosso interior está passando. Mas, senhor presidente... Pois não? Por favor. Rapidinho, só para te dar parabéns por abordar um tema como esse. Nós falamos... E eu sempre defendi e sempre achei que nada deveria ser privatizado. Sempre foi essa a condição que nós tivemos. Uma luta do povo, empresas públicas, isso sempre foi muito bom. Mas, olhando hoje o passado, será que a Petrobras não deveria ter sido privatizada? Salvar o que nós tínhamos de melhor, de exemplo no Brasil, uma empresa rentável e que muitas vezes tentava nos defender. Não pode ser privatizada. Vocês imaginem se essa empresa não tivesse na mão do PT. Tivesse na mão de uma empresa privatizada que pudesse dar condições de ela crescer mais ainda como ela sempre fez historicamente. Então, é uma condição que nós temos que olhar. Até onde vai a privatização? Até onde é ruim? Até onde é bom? Será que muitas empresas que quebraram na mão do poder público, e seja qualquer governo não falei o termo PT, que seja qualquer governo, será que muitas vezes não estaria na mão da iniciativa privada uma condição muito melhor de gerenciamento do que nós estamos tendo hoje? Muitas vezes na mão da iniciativa pública com a mão do governo, com cargos, com apadrinhamento político. Então, nós temos que começar a fazer esse debate. O que é bom para o Brasil, para o Paraná, o que é bom para a sociedade? Aquele sonho nosso, deputado Esquiavinato, de sempre, nunca privatizar, é do povo, é nosso, e a gente vê a empresa falir, a empresa quebrou, o que valia a Petrobras, o que vale hoje, é apenas um exemplo da Petrobras entre tantas empresas. Então, sem parabéns, esse tema vai ser aí recorrente durante todo esse ano. Obrigado, deputado Bueno, André. Eu só quero dizer que quem demonizou as privatizações foi a esquerda, né? Quem demonizou e colocou nesse patamar. Em que pese, nós temos alguns exemplos, como a própria telefonia, eu não diria que de sucesso total, mas de mudanças. Eu era menino ainda em União da Vitória, presidente, quando as pessoas alugavam uma linha de telefone, alugavam o telefone convencional por um salário mínimo por mês. Eu me lembro, tinha gente que vivia de aluguel. Mas então, eu acho que a casa está tomando a medida certa. É o salário mínimo de aluguel. Pagar, você é jovem, André Bueno, você não vai saber disso. Mas, para finalizar, presidente, eu quero agradecer a vossa excelência, agradecer aos meus pares e desejar a todos um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Horário das lideranças pelo PT, deputado professor Lemos. Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais membros da mesa, deputados e deputadas, todos que acompanham esta sessão, com suas presenças aqui na Assembleia e também acompanho pela TV, pelo rádio e pela internet. Veio esta tribuna para, mais uma vez, dar voz e dar vez aos agentes penitenciários que reclamam e reclamam com com direito e com justiça. E com justiça, porque são poucos para atender uma demanda grande. Tem agentes contratados com contrato temporário, cujos contratos encerrarão no mês de julho, e tem agentes concursados, que é só o governo convocar para fazer a escola de formação e nomeá-los como estatutários, como concursados, para atuarem como agentes penitenciários do Estado do Paraná. Esse é um pleito de quem foi aprovado no concurso, tem o direito de ser nomeado, alguns trabalham como contrato temporário, que é um contrato precário, e há vários aprovados no concurso esperando para serem convocados. Então, o Estado está preparando, através da Secretaria de Segurança Pública, uma contratação via contrato PSS, quando deveria convocar os agentes penitenciários para a escola e para atuarem no Estado. Então, há um movimento no Estado, quero aqui cumprimentar esses lutadores e lutadoras que querem tomar posse aos dirigentes do Sindar-se-pem e dizer que é uma causa mais do que justa, é justíssima, tem todo o nosso apoio. O governo não pode fazer contrato temporário quando deve convocar os aprovados no concurso público. Mas quero também, senhor presidente, aqui, desta tribuna, cedo uma parte para os salários. Na sequência, deputado, aqui na tribuna, dizer que a imprensa noticiou, o deputado Hussein Bach também falou na tribuna, que há um pacote de privatizações sendo pensado pelo governo federal e dizer que a nossa bancada e o nosso partido tem posição contrária as privatizações daquilo que é essencial, daquilo que é estratégico para o nosso povo. Não é porque tem gente no governo propondo privatização que nós aqui vamos concordar. Não concordamos. Como não concordamos com a venda da Copel. Se tivesse privatizado a Copel, nós não tínhamos essa companhia tão importante para o Paraná. Como não concordamos com a privatização da Sanepar. nós não concordamos com a venda da Vale do Rio Doce, aquela privatização da Vale do Rio Doce, que era uma empresa estratégica, importante para o Brasil, restou demonstrado que foi um prejuízo ao povo brasileiro. Somos contrário à venda, privatização da nossa maior empresa, que é a Petrobras. quando avaliada por 5 bilhões de reais para a venda no governo da FHC, era preço de banana que queriam entregar também à Petrobras, como fizeram com a Vale do Rio Doce. E aí, a Petrobras vale muito mais do que valia naquela época. Pesquisas feitas, patrocinadas pela própria Petrobras, descobriu que temos reservas bem maiores do que pensávamos que tínhamos. Se ela valia 5 bilhões, hoje vale mais de 200 bilhões de reais. Então, ela vale muito mais e ela tem que continuar pública. E quem deu causa para a corrupção, quem roubou a Petrobras, deve ser punido e o dinheiro deve retornar aos cofres públicos. Então, não podemos concordar. Não podemos concordar e não concordamos quando quebraram o Banestado e venderam o Banestado, que era um banco de fomento para o desenvolvimento do Estado do Paraná. Quando colocaram pedágio nas estradas que são públicas, também não concordamos. Então, se tem agente público cometendo erro no município, em município, em estados e na União, temos que nos posicionar contra agora. Agora, não podemos, porque alguns cometem erros, jogar o patrimônio do povo brasileiro, do povo paranaense, jogar fora. Porque essas empresas públicas, elas são muito importantes, são estratégicas, inclusive, para fazer política pública a favor do nosso povo e do nosso desenvolvimento. do mundo. Então, quando lá atrás, há muitos anos, brasileiros, como Getúlio Vargas, entre outros, pensaram em criar empresas como a Petrobras, como a Vale do Rio Doce, entre outras empresas públicas, fizeram muito bem. e se a gente pudesse ter de volta a Vale do Rio Doce nas mãos do povo brasileiro, seria muito diferente do que é hoje. Então, não se encontra a corrupção na Vale do Rio Doce, porque ela foi roubada integralmente, ela foi entregue na sua totalidade, não sobrou mais nada para alguém fazer a corrupção e roubar a Vale do Rio Doce, porque ela foi roubada inteira, de uma vez só. E o que se fez com o recurso adquirido com a Vale do Rio Doce e outras empresas públicas não serviu para o desenvolvimento do nosso país. Então, portanto, nossa posição é terminantemente contra que se entregue aquilo que é estratégico e que é público para o interesse privado que só tem só tem interesse no lucro. Deputado Chico Brasileiro. Meu agradecimento deputado professor Lemos pela parte e quero fazer coro ao seu pronunciamento em relação ao concurso dos agentes penitenciários. Eu acho que nós não podemos permitir que se abra um concurso público, não podemos permitir que se crie uma expectativa de convocação em um concurso público onde as pessoas estudam, onde as pessoas se dedicam, onde as pessoas são aprovadas em um concurso público e no momento do seu chamamento, porque esse concurso vence agora no meio do ano, no momento em que todos estão na expectativa do seu chamamento, de repente vem essa ideia de se fazer um novo processo seletivo. realmente isso é um desrespeito para aqueles que estudaram e foram aprovados no concurso público. Portanto, eu me junto a esse seu trabalho e acredito que esta casa, todos os deputados devem se juntarem no sentido de reivindicar que sejam chamados os aprovados no concurso público de agente penitenciário por respeito a todas essas pessoas que estudaram e foram aprovadas nesse concurso. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço. Quero aqui concluindo dizer que não podemos concordar que o Estado ao contrário de prover os cargos com concurso público o Estado faça contrato temporário. Contrato temporário é para quando? para quando se tem uma emergência e não para concluir deputado. Quando não se tem tempo de fazer um concurso público. Mas depois que você faz um concurso público como esse que foi feito em 2013 os aprovados estão aptos é só fazer a escola preparatória e da posse não tem mais despesa para fazer o concurso já está feito porque deixar o concurso caducar e fazer contrato temporário para precarizar a relação de trabalho no serviço público. Então quero aqui fazer mais um apelo ao governador Beto Richa que convoque o mais apto possível para a escola de formação os agentes penitenciários aprovados em concurso público e que aguardam e o Estado precisa deles para esse serviço que é tão importante que é na área de segurança pública do Paraná. Essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença do vice-presidente da Câmara de Vereadores do município de Itamarana senhor Oliveira dos vereadores senhores Levi Alves dos Santos Elias Ferreira de Moraes e do assessor Hélio Brás Ferreira por solicitação do deputado Adelino Ribeiro da mesma forma do prefeito de Antônio Linto senhor Fábio Machiavelli sejam todos bem-vindos à nossa casa horário das lideranças PSD PSC PMDB PSDB Bloco PSB PPS PTB Bloco PP PMN Solidariedade Bloco PRB PSL PV PPL PDT Deputado Márcio Paulic Boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os deputados ontem ontem eu não deixei de reparar nos comentários e na preocupação que os nobres deputados estão tendo e todos nós em relação ao problema da dengue ao problema do zika vírus chikungunya e mais de 11 doenças que na verdade o Aedes aegypti realmente transmite para aquelas pessoas que acabam sendo infectadas nós ontem reparamos alguns comentários de deputados como foi o caso do deputado Rasca do deputado doutor Batista e outros mais de algumas iniciativas que a assembleia pode fazer junto ao governo do estado para que a gente não fique apenas realmente na preocupação sem ação saber das coisas devem ser feitas e não fazer é a mesma coisa que não saber então é importante que nós possamos de forma prática sugerir aqui algumas ideias para que o governo do estado possa realmente estar na frente em relação a essa quase epidemia e essa guerra declarada ao mosquito nós estamos fazendo aqui na verdade um requerimento porque é uma preocupação muito grande a gente levantou alguns dados os números são assustadores e mostram que nós temos que usar os meios disponíveis para combater esse mal da nossa era segundo o levantamento da CESA de agosto de 2013 a maio de 2014 foram confirmados 10.030 casos em 178 municípios entre agosto de 2014 e abril de 2015 foram 10.946 casos de dengue confirmados no Paraná mas desde agosto de 2015 o Paraná teve 26.000 notificações de casos de dengue e foram confirmados 3.444 casos dos 399 municípios do estado 168 tiveram casos confirmados então nos números que a gente acaba analisando o número de casos autotones no estado cresceu 42% pois bem a nossa sugestão aqui aos deputados principalmente aqueles de gás a área de saúde que nem o doutor Batista é que veja no sábado nós tivemos uma movimentação muito grande inclusive do governo federal com ministros o próprio vice-presidente esteve aqui também testemunhado pelo deputado Anibeli Neto e percorrendo os bairros junto com as agentes de saúde e que foi uma blitz mas o exército, as próprias agentes não conseguem fazer isso diariamente aquilo foi mais um alerta quase que na verdade um grande marketing para que as pessoas possam realmente se tocar da situação e talvez aí durante 15 minutos por semana poder se ater na sua casa e ver se não existe ali focos do mosquito mas nós temos uma ferramenta doutor Batista muito interessante e que as pessoas lá da cidade da região de Ponta Grossa preocupadas me levaram essa sugestão e eu achei interessante fazer esse requerimento nós estamos requerendo ao senhor governador realizar um convênio com a Coppel e a Sanepar visando ajuda na distribuição de materiais informativos para prevenção e controle da proliferação do mosquito na verdade quantos milhares de leituristas que nós temos que vão de casa em casa todos os meses seja para fazer a leitura da água ou da luz e que podem muitas vezes estar distribuindo esse material e até muitas vezes está chegando ali já conversa com a pessoa já vê se tem ali na frente da sua casa um foco de repente tem ali um vaso tem ali uma água parada e ele pode muito bem alertar o residente que está ali então seria de extrema importância que nós tivéssemos aqui um movimento contínuo e não apenas esse que aconteceu no sábado que todos os dias enquanto a gente estiver enfrentando essa epidemia nós possamos contar com os leituristas da Coppel e da Sanepar eu quero parabenizar a brilhante ideia de vossa excelência e essa preocupação de vossa excelência que é de todos os deputados dessa casa todos os funcionários e todas as pessoas e do governo também tanto o federal como o nosso governo estadual o secretário de estado da saúde essa preocupação com a dengue nós sabemos ainda discursando ontem eu estava dizendo e fazendo um apelo a toda a população essa brilhante ideia que vossa excelência teve com a Coppel com a Sanepar isso vem realmente acrescentar o número de pessoas que possa passar mais informações para a população eu quero parabenizar vossa excelência a preocupação de vossa excelência que é a preocupação de todos nós paranaenses então nós queremos realmente erradicar o mosquito da dengue esse apelo de vossa excelência eu quero parabenizar essa brilhante ideia tudo bem doutor Batista então estamos fazendo esse requerimento esse pedido peço aqui a todos os deputados a toda a mesa desta assembleia que possamos juntos fazer essa esse requerimento chegar até o governador e sensibilizá-lo da importância de usar praticamente esse exército de lituristas que temos aqui no Paraná e darmos exemplo para todo o país e vamos vencer essa guerra contra o mosquito muito obrigado senhor presidente por favor por favor deputado Chico Brasileiro meu agradecimento deputado Paulique pela parte e quero aproveitar o seu espaço a liderança do PDT para também me pronunciar sobre esse tema parabenizando sabendo que o que vossa excelência traz a esta casa é uma contribuição é algo a mais que se soma no sentido de combatermos o Aedes combatermos o mosquito e combatermos a transmissão tanto da dengue quanto do chikungunya e do zika eu me preocupo muito deputado Paulique que infelizmente o Brasil e quando eu falo o Brasil todas as esferas tanto municipal estadual ou federal tem uma política em relação ao Aedes que é uma política de enxugar gelo nós estamos enxugando gelo porque todos os anos se pratica a mesma política em relação ao combate ao Aedes não existe uma política permanente não existe uma estratégia adequada até hoje no Brasil para conseguirmos vencer essa transmissão através do mosquito Aedes então essa sua contribuição é importante e eu gostaria também de sugerir que nós trabalhássemos por uma política permanente e não uma política de verão e não uma política em período de chuvas mas sabermos que a dengue está matando muita gente no Paraná já mataram já morreu seis pessoas e muitos outros poderão ainda morrer em função da dengue então é importantíssimo que nós tenhamos essa política permanente todos os meses todos os dias no combate ao mosquito para que possamos ter efetividade muito obrigado e parabéns pela sua contribuição conceda uma parte deputado eu quero ressaltar a importância desse assunto tratado por vossa excelência tratado por outros parlamentares no dia de ontem e a dengue é um assunto constante que abrange digamos o Brasil inteiro é uma preocupação que nós temos e eu lamento que chegado o final do ano passado com muita chuva principalmente no sul do Brasil e alguns administradores deram férias para a vigilância sanitária deram férias para os responsáveis pela limpeza urbana das cidades e deixaram acumular lixo acumular água que vem fazendo com que o mosquito se prolifere é lamentável que isso tudo tenha acontecido então eu acho que é salutar que nesse momento nós possamos nos unir mas eu lamento a facilitação que alguns administradores públicos tiveram o governo federal repassa recursos para o combate à dengue há mais de 20 anos nesse país eu tive a felicidade de ser prefeito em uma pequena cidade sei do que eu estou falando mensalmente está na conta das prefeituras um recurso para ajudar no combate à dengue infelizmente alguns foram relapsos no final do ano deixaram de tratar como se devia o assunto por isso estamos nessa epidemia que vem assustando todo o Brasil em especial nosso estado do Paraná obrigado pela parte deputado que agradeço agradeço a parte dos deputados e mais uma vez reforçamos aqui o requerimento para que os leituristas da Sanepar e da Copial possam realmente fazer esse trabalho e não apenas de poder levar um panfleto conscientizar as pessoas mas também quem sabe denunciar aqueles terrenos que estão ali à deriva as casas que estão fechadas porque estão para serem alugadas ou à venda eles podem de uma forma formal fazer um aviso prévio para as vigilâncias sanitárias de cada cidade ou de acordo com o estado o estado devolver a informação para as prefeituras de todo o Paraná está aí uma ideia uma reivindicação mas acima de tudo um respeito ao cidadão do Paraná com a palavra no horário da liderança da oposição deputado Maurício senhores deputados quem nos assiste pela TV Assembleia hoje como oposição algo que me chamou atenção foi o número de vetos que o senhor governador mandou para essa casa nós aqui fizemos o nosso trabalho como parlamentar os senhores deputados aprovaram projetos de leis com um texto por vezes controverso por vezes correto mas foram aprovados aqui na casa teve um projeto de lei que passou duas vezes pela CCJ nas duas vezes o relator foi o líder do governo Luiz Cláudio Romanelli foi aprovado as duas vezes na CCJ aprovado nesse plenário e de repente vetado pelo governador era um projeto do nosso Felipe Franciscini que previa a divulgação e o arquivamento para consulta após a liquidação do BADEP um projeto bem intencionado pela transparência e já é jurisprudência nessa casa que cabem aos deputados emendar o projeto de iniciativa do senhor governador o governador sem ler como é de costume sem saber o que assina vetou o projeto a emenda do deputado Franciscini dizendo que havia vício de iniciativa entendo ele não foi deputado ou se foi e não prestou atenção quando passou por aqui e eu lembro que o nome dele estava naquele painel deve ter esquecido como funciona a Assembleia Legislativa ou nunca prestou atenção quando por aqui esteve o governador devolve para cá os pequenos valores nós tivemos um debate grande aqui o líder do governo diz que foi consenso com a OAB e nós da oposição questionamos os valores mas acabou sendo aprovado na casa 15 mil reais para os pequenos valores e nós no texto da casa revogamos um decreto o 2095 que trazia um valor menor de 13 mil e 800 e alguma coisa e era 15 mil assim que está na lei o governador devolve para cá vetando a parte que veta que revoga o artigo 2095 agora temos uma lei com 15 mil reais e um decreto válido de 13 mil 800 e alguma coisa será que novamente não leram lá será que não prestaram atenção será que a assessoria do governador é tão ruim que ele não acerta uma que manda aqui para a assembleia será senhores deputados que nós derramos tanto aqui para virem tantos vetos projeto do deputado Rasca tentando regularizar as construções na ilha do mel projeto aprovado aqui inclusive com o meu voto buscando que os nossos moradores da ilha do mel os nossos pescadores tivessem uma condição de melhorar as suas casas dentro de um plano organizado o governador veta nós aprovamos isso quase a unanimidade aqui na casa é um desrespeito para com este parlamento é um desrespeito com o discurso que eles mesmos fazem dizendo que pregam pela transparência pelo diálogo e o respeito tratam esta casa como se fosse um simples cartório uma chancelaria e não é assim que este poder merece ser tratado eu tenho certeza que ele não lê o que ele assina e que ele realmente não prestou atenção quando foi deputado mas o vício de iniciativa de um projeto que traz transparência para algo como a liquidação do BADEP que já veio escondidinho em outro projeto que tratava do DETRAN veio escondido e eles buscam acabar com essa transparência por que esconder tanto essa pretensa liquidação dos ativos do BADEP de quem eles tem medo do que eles tem medo precisamos de transparência senhores mas transparência de verdade não a transparência como recebemos hoje na oposição de uma enorme revista muito bem editada muito bem impressa de uma qualidade incrível e de um material muito mas muito duvidoso uma revista que traz um Paraná que não existe nem nas propagandas da televisão do governo e pasmem os senhores a revista deputado L. Rush não tem o número de tiragem e não tem sequer a gráfica que imprimiu são mais de 100 páginas de um papel caríssimo que não tem origem são mais de 100 páginas de propaganda do governo em ano eleitoral que nós paranaenses teremos que fazer um pedido de informação para saber quem pagou por ela quanto foi pago por ela e para quem se dirige esse material publicitário em ano eleitoral eles gostam de se esconder mas nós da oposição e da bancada independente estamos atentos acompanhando item por item o que faz esse governo eu tenho certeza que deve haver uma explicação pouco lógica para revogar um decreto de um assunto que era tratado por lei tenho certeza que a explicação será muito mais ilógica e irracional para vetar o projeto do franciscine que pedia a transparência da liquidação do Badepe e tenho medo deputado Rasca de ver qual será a explicação pelo veto do seu projeto que previa uma condição mais digna aos moradores da ilha do mel tenho medo de saber qual é a justificativa desse veto porque com certeza o senhor governador como de costume não leu o que assinou e mandou para cá são esses fatos que trazem hoje a oposição à tribuna e para lembrar aos senhores da casa civil se vocês não leem o que mandam para cá e se o governador não leu o que assina como não leu os aditivos da valor nós aqui estamos prestando atenção obrigado senhor presidente eu solicito os senhores deputados e a nossa assessoria que zerem o painel para o registro de presenças na sequência anunciamos o deputado Romanelli como o último orador escrito antes da fala do deputado Romanelli gostaria de dar um aviso aos senhores deputados as assessorias dos senhores deputados na área jornalística para uma reunião amanhã às 10 horas da manhã no auditório legislativo na CCJ para uma reunião com a nossa diretora de comunicação da assembleia para fazer tratativas de interesse de todos os senhores deputados na área de comunicação portanto amanhã 10 horas as assessorias jornalísticas dos senhores deputados assessoria de imprensa que estejam enfim no auditório legislativo para uma reunião com a diretora de comunicação que teremos aí informes bem importantes para o dia a dia dos senhores deputados com a palavra o deputado Romanelli senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados antes de falar o tema que me trouxe à tribuna não posso deixar aqui publicamente dizer que o processo legislativo ele é aperfeiçoado por um rito definido no regimento dessa casa na constituição estadual federal e no ordenamento jurídico que rege a república do nosso país e é republicano nesse país que se possa cumprindo o que dizem o que diz a lei complementar que rege o processo legislativo a 98 barra 95 e também a constituição que todas as leis que aqui nessa casa são votadas elas estão sujeitas ao crivo do chefe do poder executivo baseado é claro em pareceres da sua assessoria pareceres técnicos que são frutos da manifestação daqueles que tem a obrigação legal constitucional de poder opinar sobre determinado item a linha ou ainda artigo ou o todo de uma lei que é aprovada pela assembleia legislativa e nesse sentido obviamente alguns não tem clareza em relação a essa questão os projetos são depois de submetidos obviamente a análise do chefe do poder executivo sancionados ou rejeitados ou seja não são aprovados não são sancionados ou sancionados parcialmente e aqui quando é oposto um veto a esse projeto ele esse veto é submetido de forma soberana ao plenário da assembleia legislativa o plenário decide se mantém o veto ou se rejeita o veto parece óbvio que eu estou falando aqui principalmente para os parlamentares dessa casa mesmo que há pouco tempo ou pelo menos estão na primeira legislatura mas todos já conhecem o rito do procedimento obviamente se o poder executivo tiver um veto aqui que eu pôs e que se sentia resignado faz o que? Entra com uma ação direta de inconscionalidade se for face a Constituição Estadual ou ainda se for face a Constituição Federal perante o Supremo Tribunal Federal ou se for obviamente contra a Constituição Estadual perante o Tribunal de Justiça do Estado Paraná ou órgão especial que julga eu estou dizendo isso porque olha aqui ir para a tribuna falar sobre transparência fazer discursos juntando frases de efeito reconhecidamente eu cansei de ouvir isso aqui nessa casa ou a pessoa exerce parlamentar exerce exerce com proficiência como eu vi aqui o deputado Tadeu Veneri durante o período que foi líder da oposição tendo um discurso com começo meio e fim e vossa excelência sabe eu não falava isso aqui antes eu falava no período que o deputado Tadeu Veneri era líder da oposição porque ele foi um líder da oposição que contribuiu para o debate político no aprimoramento do processo legislativo e essa casa aqui não pode caminhar pela mediocridade do discurso de pré-campanha eleitoral que não leva ela a lugar algum porque fazer discurso para a plateia é fácil o difícil é construir soluções do processo legislativo que possam contribuir para a sociedade porque se fosse para falar seriamente nós estaríamos debatendo as matérias jornalísticas que hoje são manchete dos principais jornais não ouvi nenhum pronunciamento nesse sentido o fato concreto é que governar é muito difícil não é fácil mas deputado Tadeu Beneri deputado Nereu Moura gostaria que vossa excelência pudesse por um minuto apenas ouvir o que eu vou dizer hoje vossa excelência deve ter visto aqui um grande contingente de jovens jovens que passaram por um árduo concurso público e que ingressam na polícia militar como também dos delegados que ingressam na polícia civil 64 novos delegados para a polícia civil e um total de 2.212 policiais militares que serão combatentes na expressão do regimento militar e mais 608 bombeiros um total de 2.800 jovens aproximadamente 2.820 novos policiais militares mais 64 delegados o total das contratações deputado Nereu Moura do governo estadual de 2011 a 2016 atingem a meta de 10.827 profissionais para as polícias militar e civil o que supera a meta inicial de 10 mil profissionais eu digo isso no sentimento de dar satisfação à sociedade paranaense porque todos nós sabemos que é um grande esforço que o governo faz para poder convocar esses jovens que passaram no concurso público e que vão prestar serviços à sociedade paranaense em todos os batalhões da polícia militar as escolas de polícia se iniciam em cada um dos batalhões e nós sabemos que nós esperamos muito desses jovens esperamos por quê? porque a sociedade paga um preço alto do ponto de vista dos tributos que recolhe contribuinte paga imposto alto quer segurança pública de qualidade quer educação pública de qualidade nós temos grandes investimentos de segurança e temos grandes investimentos em educação como também em outras áreas mas eu cito essas duas porque se o Estado está investindo o que nós esperamos dos seus servidores é o melhor de tudo a minha expectativa é que esses jovens hoje tenham escutado os pronunciamentos porque nós temos que também de outro lado cobrar resultados daqueles que representam o Estado na execução na prestação do serviço que o povo espera como espera também dos seus juízes dos seus desembargadores dos seus promotores dos seus procuradores de justiça todos nós esperamos nós investimos muito Estado povo paranaense e cada um que presta serviço tem que ele representar de forma digna o Estado que paga o seu salário como cada um dos parlamentares que foi eleito aqui não para ser funcionário público foi eleito para ser agente político veio aqui representar o povo e aqui representando o povo não é o discurso do partido político ou da política daquela pensando na próxima eleição está se tratando aqui do interesse público está se tratando de resolver temas que são fundamentais da sociedade paranaense e nesse sentido aqui eu quero cumprimentar muitos parlamentares que muitas vezes eu divergindo vão à tribuna e fazem a cobrança de determinada política pública da forma contundente como aliás fez o deputado Danibel ontem sobre aquela questão de um tema importante que envolve o repasse técnico para as APAES que é contundente no discurso mas falou um tema com propriedade que tem que ser debatido e tem que ser discutido inclusive no âmbito da comissão de educação pelo deputado Roussein Bach eu digo isso porque essa casa tem que ter uma ação propositiva dos seus parlamentares eu chamo muito a atenção nisso porque no ano eleitoral é muito perigoso se escorregar unicamente o discurso do faz de conta de joga para a plateia pensando unicamente exclusivamente na próxima eleição é isso obrigado presidente senhoras deputadas senhores deputados pela atenção e pelo acolhimento aqui das palavras ordem do dia projetos que necessitam de apoiamento de autoria deputado Neile Prevou dispõe sobre a docência e educação física nas escolas públicas e estaduais de autoria deputado Tercílio Turini dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras manter no mínimo uma agência ou posto de atendimento em funcionamento em cada município do estado do Paraná de autoria deputado Luiz Cláudio Romanelli institui a semana estadual de educação conscientização e orientação sobre a ortodontia deputados que apoiam permaneçam como estão apoiado item 1 da ordem do dia terceira discussão do projeto de lei 587 autoria deputado Nelson Justos declara de utilidade pública estadual associação de agricultores familiares agroecológicos dos municípios de Jandaia do Sul Marumbi Caloré vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral da CCJ aprovado em segunda discussão em discussão em votação votando E aí o votação Deputado Thiago. Votação encerrada. 39 votos, sim. Está aprovado o projeto, o substitutivo geral. Item 2, terceira discussão do projeto de lei 595, autoria e deputada doutor Batista. Institui a semana estadual da conscientização sobre a depressão. Pareceram favoráveis da CCJ, com o substitutivo geral da CCJ. Vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral, aprovado em segunda discussão. Em discussão. Em votação. Votando. Votação encerrada. 39 votos, sim. Está aprovado o substitutivo. Item 3, terceira discussão do projeto de lei 807, autoria e deputada Ademir Bier, Concessão de título de utilidade pública, comunidade terapêutica São José. Nova jornada com sede e foro no município de São José dos Pinhais. Parecer favorável da CCJ, substitutivo geral da CCJ, aprovado em segunda discussão. Estamos apreciando nesse turno o substitutivo geral. Em discussão. Em votação. Votando. Em votação. Votação encerrada, senhores deputados. 40 votos sim. Está aprovado o substitutivo geral. Item 4º. Segundo a discussão do projeto de lei 433, autoria da deputada Cantora Mara Lima, estabelece reserva de vagas de estágio para alunos oriundos da rede pública estadual de ensino, com pareceres favoráveis da CCJ, Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude e Comissão de Educação, com emendas da CCJ. Vamos apreciar, neste turno, o projeto, ressalvadas as emendas. Em discussão, o projeto. Em votação, votando. Em votação, votando. Votação encerrada, senhores deputados. 33 votos sim. Está aprovado o projeto. Agora, vamos submeter ao voto as emendas. Em discussão. Em votação, votando. Em votação, votando. Obrigado. Votação encerrada. Não? Ok. Segura um pouco. Deputado Rasca, ainda não concluiu. Ok. Vamos lá. Votação encerrada. 40 votos sim. Está aprovado o projeto. Está registrado seu voto, deputado Rasca. Item 5. Segunda discussão do projeto de lei 787. O projeto recebeu a emenda retorna a CCJ. Item 6. Primeira discussão do projeto de lei 415. Autoria do deputado professor Lemos. Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Cultural, Educacional e Assistencial. Corisco, Capoeira e Lutas de Contato. Concede o forno do município de Cianorte. Parecer favorável da CCJ. Substitutivo geral da CCJ. Vamos apreciar nesse turno o projeto em discussão. Em votação, votando. Regiu-se. A CIDADE NO BRASIL. Sobre do projeto de lei 415. A CIDADE NO BRASIL. A CIDADE NO BRASIL. Senhoras e senhores deputados, estou encerrando a votação. Votação encerrada. 44 votos sim. Está aprovado o projeto, o item 7. Primeira discussão do projeto de lei, 610, autorito do deputado Usain Bacre. Dispõe sobre a colocação de placas com informações em todos os monumentos históricos do Estado do Paraná, pareceram favoráveis a CCJ, Comissão de Finanças e Comissão de Cultura. É em discussão. É em votação. Votando. Enquanto aguardamos a votação, essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença do prefeito de Pérola do Oeste, senhor Alcipe Gozo, o secretário da administração, senhor Edson Bagetti e do senhor Leonardo Bagetti, seu filho. Sejam bem-vindos à nossa casa. Votação encerrada, senhores deputados. 40 votos sim. Está aprovado o projeto. Item 8. Primeira discussão do projeto de lei, 819, autoria da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Concessão de título de idade pública, Associação de Hortes e Frutos Grandeiros de Turvo. Com parecer favorável da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Votação encerrada. Votação encerrada, senhores deputados. 41 votos sim. Está aprovado o projeto. Requerimentos. Pedido de informação encaminhado pelo deputado Tadeu Veneri. Requer envio de pedido de informações do senhor Carlos Alberto Richa, governador do estado do Paraná. Para encaminhar, excelência. Para encaminhar, deputado Romaneri. Senhor presidente, eu procurei o autor do requerimento e a base do apoio ao governo aqui nessa casa, que é a absoluta transparência daquilo que não tem a aparência de querer promover desgaste político para o governo. E procurei o autor, porque nós entendemos, os deputados e deputadas que integram a base de apoio ao governo, que essa questão é um tema relevante para conhecimento de todos, dos recursos que foram desde 2011. E, aliás, nos anos anteriores também já haviam sido devolvidos recursos para o Poder Executivo. Que, muitas vezes, aliás, a Assembleia salvou o Poder Executivo durante a sua história aqui de pagamentos de 10% do salário e outras situações. Digo isso até para ser justo com outros presidentes e outros momentos que essa casa viveu. Agora, o pedido dele fala do período de 2011 a 2014. Então, eu entendo, nós entendemos, a base entende, os vice-líderes, enfim, que se o autor concordasse em colocar como destinatário o secretário de Estado da Fazenda e não o governador, nós retiraríamos, obviamente, o caráter político disso e vamos tratar com a área técnica. Então, se o autor concordar, eu encaminho favoravelmente pela aprovação do requerimento. Senhor presidente. Para encaminhar o deputado, Tadeu. Não há nenhum problema, não vemos nenhum contratempo em nós retirarmos o endereçado, ao invés de ser o governador Carlos Alberto, que seja o seu secretário da Fazenda. Porque o objetivo, como eu já falei aqui, o deputado Romanelli reforçou, é que nós tenhamos clareza de como esses recursos estão sendo utilizados. Então, de minha parte, deputado Romanelli, vossa excelência, que é o líder do governo, e se, obviamente, houver condições técnicas, apenas faremos a alteração do destinatário e vale a rasura aí, obviamente. Eu... Em votação, votando, está aprovado o requerimento. Requerimento encaminhado pelo deputado Tercílio Turine, que veio de pedido de informações ao secretário da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná. Excelência, desculpe, eu não estou com o requerimento aqui. Ele está em primeira votação, deputado. Mas então ele está fora da ordem. O item 3 foi... É que tinha 2 e 3 aqui, né, vossa excelência? O item 4... Deputado Tercílio Turine. É o item 5, então, aqui na minha... Dos requerimentos da minha ordem, aqui. Se nós numerássemos os requerimentos, ficaria mais fácil para que nós pudéssemos... Essa ordem de numeração é de vossa excelência. Eu vou pedir para discutir o requerimento... Adia-se na forma regimental. Requerimento do deputado Tercílio Turine. Envio de pedido de informações ao comandante-geral da Polícia Militar, ao comandante do Corpo de Bombeiros, ao secretário de Segurança Pública e à administração penitenciária do Estado do Paraná. Eu peço para discutir. Adia-se na forma regimental. Requerimento do deputado Tercílio Turine. Requer o envio de pedido de informações ao secretário de Segurança Pública e penitenciária do Estado do Paraná. Peço para discutir. Adia-se na forma regimental. Deputado Luiz Carlos Martins. Pedido de informações ao secretário de Segurança Pública e à administração penitenciária. Peço para discutir. Adia-se na forma regimental. Deputado Rasca Rodrigues. Requer regime de urgência ao projeto de lei 163, que institui o Código Estadual de Proteção Animal e revoga a lei 14.037, de 20 de março de 2003. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Rasca, para encaminhar. Fiz um acordo com o líder do governo, senhor presidente. E retiro de pauta, em razão do que teremos um tratamento diferenciado em relação à tramitação desse projeto. Requerimento retirado pelo autor. Nada mais havendo a ser tratado, marco outra sessão. Para o dia da manhã, com a seguinte ordem do dia. Terceira discussão do projeto de lei nº 433, de 2015. Segunda discussão dos projetos de lei nº 415, de 610, de 819, de 2015. Primeira discussão dos projetos de lei nº 309, de 351, de 706, de 794, de 2015. Levanta-se a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.